Acidente entre carro e moto termina com o motociclista ferido. A reportagem é do Ivair Bassi e da Adriana Tchapla. O SEAT chega ao hospital municipal acompanhado do médico de plantão. De dentro da ambulância, a vítima é retirada e encaminhada às pressas para o pronto-socorro. O homem estava em uma moto quando se envolveu no acidente. A batida aconteceu na vila Aparecidinha. A moto tentou fazer uma conversão quando acabou sendo atingida pelo carro. Ainda de acordo com o SEAT, o piloto ficou prensado entre o automóvel e a motocicleta. Com duas fraturas na perna, o homem deve passar por cirurgia nas próximas horas. Já o motorista do carro não se feriu.